Agora, meus jovens, um bom momento para vocês, espero que todos estejam bem, antes de começar a nossa aula de hoje, nossa vida de sempre. As atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas por utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina de fisicoquímica para a farmácia, facultando ao seu aluno seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibido a utilização dessas imagens sem expressa autorização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer nesta gravação, vou me avisa para que os remova na edição. Então, vamos lá. Vou falar hoje sobre um conteúdo que é amado por alguns e odiados por quase todos, que é a termodinâmica. Obviamente, a termodinâmica que nós vamos estudar aqui no curso de fisicoquímica farmácia será uma coisa meramente qualitativa. A ideia aqui é mostrar as noções de termodinâmica no que diz respeito às quantidades que elas podem nos fornecer dentro de um sistema químico qualquer. Então, por exemplo, eu preparo uma solução, por exemplo, uma solução 10% de etanol. Então, eu vou dissolver 10 ml de etanol e 100 ml de água. Então, o que acontece com a quantidade de energia gerada por essa dissolução? Isso é um processo que a termodinâmica química estuda. Então, qual é a ideia de estudar a termodinâmica aplicada à química? Saber por que que certas soluções ou certos sistemas liberam calor ou absorvem calor ou nenhuma coisa nem outra. Você tem praticamente uma... Você não tem calor envolvido, ou seja, a quantidade térmica em movimento. Então, todas essas coisas são importantes para quando vocês estiverem mais à frente do curso, então, vocês verem que farmacocinética, farmacólogo, todas as coisas que estão envolvidas, agora eu não lembro, não lembro agora dos títulos, mas todas as cipras que estão envolvidas no processo farmacêutico em si, vocês verão que a forma que você procede com a solução, ou com o sólido, ou com o gel, só o gel e tudo mais, tudo isso envolve quantidade de energia, uma energia que pode ser naturalmente encontrada, ou seja, simplesmente pela junção da junção, por exemplo, da água com o etanol, como eu falei para vocês. A simples mistura pode dar uma etalpia, ou seja, uma quantidade de energia térmica que chama de etalpia de solução. Então, tudo isso e mais alguma coisa é importante que vocês saibam porque a ideia não é que vocês sejam, consigam sair derivando as equações, resolvendo a equação diferencial, não é isso. Mais uma vez, e desculpe se eu estou sendo tanto chato em repetir isso, é que vocês tenham a ideia qualitativa da fisicoquímica, porque o que importa para vocês de fato é lá na farmácia, propriamente dito, na farmacocinética, na farmacotécnica e assim por diante. Então, vamos lá começar. Nós vimos na aula passada sobre os estados da matéria e agora nós vamos ver como que as transformações da matéria ocorrem quando nós temos um determinado processo químico. Então, nós vimos a lei dos gases, nós vimos sólidos, líquidos e demos mais ênfase nos gases, nós vimos que os gases têm um certo comportamento. Então, nós vimos que quando nós mantemos temperatura, volume ou pressão constantes, a gente percebe que os gases têm um certo comportamento. Esse comportamento foi verificado experimentalmente. Nós dizemos que esse é um tipo de comportamento chamado empírico. Portanto, por isso nós temos as leis empíricas. Por que se trata de uma lei? Porque existe a hipótese que foi dada anteriormente, fez os experimentos, então esse experimento se repete e se reproduz ao longo do tempo. Então, desde Boyle até agora, do século XVII até os dias de hoje, a gente vê o mesmo comportamento se repetindo. Então, a recorrência desses experimentos nós chamamos de lei. Então, nós vimos que os gases podem ser definidos pelo que nós chamamos de variáveis de estado, ou seja, pressão, volume, temperatura e uma de mols ou quantidade de matéria. Então, nós temos a junção dessas grandezas, a gente tem um certo megazord chamado equação de Clapeyron. Porém, o que é importante perceber dos gases? A lei dos gases perfeitos, a equação de Clapeyron e tudo mais, é uma equação que não descreve totalmente o movimento de um gás, com o que diz respeito à transferência de energia. Então, a gente sabe, não sei se eu já fizemos isso quando criança, mas quando você tem uma seringa sem agulha, você percebe que você consegue comprimir o ar dentro dessa seringa quando você está com o dedo, você percebe uma pressão no seu dedo. Então, esse movimento que a gente faz com a seringa com o dedo, nada mais é do que uma transferência de energia. Então, eu estou impondo uma compressão no gás e essa energia do meu braço, quando eu faço esse movimento, ele é transmitido para o gás, para o ar atmosférico que está ali dentro. E a gente percebe essa pressão quando a gente sente o ar pressionando o nosso dedo. Então, a pergunta que se faz é, com compressão ou expressão de gás, como é que a gente percebe, como é que a gente consegue perceber a energia se movimentando dentro desses sistemas? É justamente o que nós temos na termodinâmica. Então, mais um exemplo. Como é que o carro gira? Como é que o carro anda? Existem as ligações químicas dos combustíveis. Então, desde, por exemplo, um gás natural, com metano, até mesmo etanol ou mesmo gasolina, que é o hidrocarboneto, toda essa classe de compostos químicos, eles possuem uma certa capacidade calorífica, quer dizer, a quantidade de calor que pode potencialmente ser convertida em trabalho. Então, o que significa dizer é como se fosse um alimento, né? Então, você tem lá 100 gramas de macarrão, né? Então, qual é a quantidade de energia potencialmente utilizável para o nosso organismo para que a gente sobreviva? A gente está nesses 100 gramas de macarrão. Por isso que existe a tabela nutricional, que mostra para a gente proteínas, gorduras saturadas, gorduras insaturadas, não sei o que, né? Então, tudo aquilo tem uma razão de ser e, acredita ou não, tem a ver também com a termodinâmica, mais especificamente com a parte bioquímica, nos processos bioquímicos animais, né? Não somente animais, mas também vegetais. Então, um misouro aqui, pronto. Então, no fundo, nós temos o mesmo processo, só que em sistemas diferentes. No sistema biológico, nós temos lá o ciclo das pentoses, nós temos o ciclo de Krebs e tudo mais. E o ciclo de Krebs dos motores, né? Dos carros, dos motores da combustão, é a combustão do carboidrato, não, né? É a combustão do hidrocarboneto, do combustível em questão. Pode ser hidrogênio, pode ser água, pode ser célula combustível, pode ser metanol e assim por diante. Então, por exemplo, a combustão da gasolina, que é o isoctano, ele gera CO2 e água. A gente sabe que CO2 e água são os produtos de combustão, né? Relembrando, combustão é quando nós temos um... Quando nós temos um determinado composto na presença de gás oxigênio, ele pode gerar CO2 e água. Obviamente que esse composto deve ter carbono, pelo menos carbono, na sua composição. Mas as situações em que a combustão tem a ausência de carbono, como é o caso da oxidação do hidrogênio. É justamente uma das reações em que nós temos a formação de água líquida e que é o produto formado pela combustão do gás hidrogênio. Então, a gente sabe que os gases podem se expandir ou podem se comprimir a partir de uma dada pressão ou temperatura desse processo. Então, a pergunta é, se nós temos esse processo de compressão e expansão, por que isso consegue girar o virabriquinho, o pistão de motor, né? Então, nós temos justamente uma conexão de energias. Nós temos a energia química que está armazenada nas ligações do hidrocarboneto e, em contato com o oxigênio e também com a faísca, porque existem... para que você tenha um fogo, você precisa ter oxigênio, você precisa ter a fagulha, você precisa ter o porente, aliás, o combustível, eu ia dizer, né? Então, a água, o oxigênio junto com a faísca de eletricidade que você tem na vela de um carro é que faz o triângulo do fogo. Então, o fogo nada mais é do que uma intermediação de um composto dos reagentes para os produtos e tem uma alta energia. Então, essa alta energia, ela é traduzida pela alta movimentação das moléculas de gases, ou seja, CO2 e água. Então, o que nós temos é uma interconversão de energias, que é justamente o que fala a primeira lei da termodinâmica, em que a energia do universo, ou seja, a energia de tudo aquilo que existe ao nosso redor, ela é constante. Ela é simplesmente transformada de uma forma para a outra. Então, no exemplo do motor à combustão, o giro do motor está ligado à quantidade de energia contida nessa reação. Então, essa previsão de energia, ou melhor dizendo, essa provisão, né? Essa provisão energética dentro das regações químicas do combustível, simplesmente, às vezes, empíricas não conseguem prever. Então, o que quer dizer? Quer dizer que, às vezes, empíricas dos gás estão errados? Não é isso. Ela simplesmente é uma forma incompleta de entender como que o gás se comporta. Não é errado, mas é limitado. Mesmo porque nós temos outras implicações microscópicas dentro de um sistema gasoso que a equação de Cléperon não considera, como o tamanho da molécula, interações termineculares e assim por diante. Então, quando eu falo de quantidade de energia, né? Essa energia que está provisionada nos compostos como um todo, a gente tem uma unidade para representar esse valor. Então, o número em si, ele não representa nada do ponto de vista matemático, né? Ele é simplesmente uma representação de uma dada quantidade, por isso que o nome é cálculo, né? Porque você tem as pedras, né? Cálculo e do latim. Então, o conjunto de objetos representa um número que dá a ideia correspondente àquela verdade, àquela realidade. Da mesma maneira, quando nós temos a unidade física propriamente dita, ela também não quer dizer muita coisa. Porém, quando nós juntamos o número com a unidade, nós temos simplesmente uma quantificação de um fenômeno físico. Então, eu sei que 100 gramas de macarrão são o quê? Uma quantidade de macarrão cuja massa, numa balança, é igual a 100 gramas. E na ficha nutricional de 100 gramas de uma macarronada, eu sei quando tem de carboidratos, sei quando tem de amido, sei quando tem de proteína, sei quando tem de óleos, de gorduras saturadas, insaturadas, se é ômega 3, ômega 6, se é reforçado e assim por diante. Então, tudo isso é demonstrado não somente pela sua quantidade na poção, mas também em termos energéticos. Então, vocês podem encontrar por lá essa unidade. Aliás, 3 unidades de energia, caloria com C maiúsculo, caloria com C maiúsculo ou, mais raramente, quilocalorias. Então, as 3 representam a mesma coisa, mil calorias. Porque, lembra que nós vimos na passada sobre o prefixo, K representa mil. Mas, informalmente, fora do sistema internacional, caloria em minúsculo e maiúsculo representa também mil. Então, não precisa também soltar as anátomas sobre as tabelas nutricionais, porque tem calorias, não tem quilo e tal, porque, na prática, para o consumidor não vai ter muita diferença. Mas, para a gente, né, para a gente que sabe uma coisinha a mais, essa coisa faz diferença sim. Porém, é bom que vocês saibam que essas 3 coisas apresentam a mesma forma de energia, ou seja, caloria. Então, no sistema internacional que a gente costuma utilizar, em vez de utilizarmos caloria, nós utilizamos, desde ali em 1980 e alguma coisa, não lembro agora os detalhes, mas na segunda metade dos anos 80, foi considerado que um Joule, ou um Joule, como é que costumam falar aqui no Brasil, é um produto de duas unidades, ou seja, 1 N por metro, que, por sua vez, é igual a 1 kg ao metro por segundo ao quadrado. Então, qual é a interpretação física que a gente deve ter de uma unidade de energia? Significa dizer que, para mover um objeto, uma massa de 1 kg, eu preciso acelerar essa partícula a 1 m por segundo ao quadrado. Portanto, a energia associada à aceleração de um objeto de 1 kg a 1 m por segundo ao quadrado é chamada de 1 Joule. Então, a energia está associada, ou a quantidade de energia própria do sistema, como, por exemplo, uma colher de chá de açúcar, ou uma colher de chá de arroz, então você tem a energia que está contida nas ligações químicas dos alimentos, ou você tem a maneira de você gastar essa energia. Então, essa forma ordenada de gasto de energia ou de acumulação de energia, nós chamamos de trabalho. Portanto, a energia é a capacidade do sistema em gerar trabalho. E trabalho é aquilo que vocês estão pensando mesmo. Por exemplo, a caminhada de meia hora é um tipo de trabalho, porque você está movimentando você mesmo a uma dada aceleração em um período de espaço. Ou a própria digestão também é um trabalho. Então, você tem, por exemplo, a glicólise. Então, a glicólise, você tem a molécula de glicose, depois você tem uma fosfatação no carbono 6, depois você tem uma quebra para formar 3 oligômeros e assim por diante. Então, isso também é um trabalho, mas é um trabalho super guiado no nosso organismo, em que isso é mediado ou por enzimas ou pela própria membrana celular. Certo? Então, o trabalho, nós temos esse trabalho hard work, esse trabalho fitness e tudo mais que a gente está habituado a fazer. E também nós temos um trabalho, que o nosso corpo sozinho, governado pelas nossas próprias organelas e tudo mais, é também um tipo de trabalho. Então, nós temos um trabalho, que eu expliquei para vocês que nada mais que a movimentação do espaço dado a um determinado período no espaço. Então, nós temos o trabalho e nós temos o calor. Ambas são formas de energia. E como eu falei para vocês, o trabalho é uma forma ordenada de energia. Por quê? Porque o trabalho, você pode calcular, uma das formas de calcular o trabalho é que você multiplica a força pelo deslocamento. Então, eu falei para vocês que a força em newtons e a distância em metros vão dar unidade de trabalho em joules. Então, deslocar um peso de um ponto para outro a uma determinada inclinação também é um tipo de trabalho. Ou, como eu falei para vocês, a quebra da molécula de glicose dentro das nossas células também é um tipo de trabalho. Então, existe uma ordem intrínseca dentro do trabalho, porque existe uma direção. Então, você não vai ver a glicose ocorrendo fora da célula. Ou, você não vai ver, por exemplo, sei lá, um saco de cimento. Se não tiver ninguém por perto, você não vai ver esse saco de cimento andando sozinho. Porque, primeiro, você tem a inércia. Você precisa, primeiramente, romper essa inércia. E essa inércia tem um custo. Que é o quê? Um trabalho que vai gastar um certo número de calorias ou um certo número de joules de energia. Então, o trabalho é uma forma de deslocamento de energia de forma ordenada, enquanto que o calor é uma proporcionalidade. Quer dizer, você tem uma variação de um lado e uma quantidade de outro. Então, esses dois termos se relacionam por uma constante. Então, lembra lá das constâncias que nós vimos lá nas leis empíricas dos gases? Aqui é a mesma coisa. Então, existe uma proporcionalidade que nós chamamos de gradiente de temperatura e vai se deslocar no espaço. Então, a constante de proporcionalidade nós chamamos de calor. Então, falando sobre calor, de onde surge o calor de fato? Surge quando nós temos uma diferença de temperatura entre dois pontos. Necessariamente, T1 e T2. E um dos dois, pelo menos, tem que ter uma diferença alta de temperatura, para que você tenha, de fato, uma diferença de temperatura. Então, existem materiais que permitem que o calor seja transmitido no espaço. no meu caso de, por exemplo, metal. Se você quiser ter... Ou então, mesmo na informática, você tem as chamadas pastas térmicas, que são polímeros que permitem a contividade térmica de forma muito eficiente. que o processador esquenta por conta da eletricidade que passa por ele. E aí, vai ser transmitida para um ventiladorzinho que a gente chama de cooler. Então, o que vai acontecer é que essa diferença de temperatura ela tem uma certa direção e ela é colocada para fora do seu computador. Então, aquele calorzinho que você sente por detrás do fan, ou seja, da ventoinha que está no seu computador, nada mais é do que a diferença de temperatura entre o computador e o ambiente, que é muito alta. Então, a capacidade do elemento em transmitir calor nós chamamos de contividade térmica. E assim, o calor surge quando há uma passagem de energia térmica entre dois corpos de diferentes temperaturas através desse condutor. Então, a gente percebe essa migração de temperatura de um ponto a outro por esse condutor. Então, vamos considerar um sistema fechado onde você nem tem troca de massa nem tem troca de... Aliás, não tem troca de massa mas tem troca de calor mas vamos fixar dois objetos com massas M e M2 que tem duas temperaturas T1 e T2. Então, coloquei T1 mais do que T2 então vocês estão vendo aí os objetos T1 e T2 em diferentes temperaturas. T1 mais quente T2 mais frio ou menos quente. Então, o que vai acontecer quando eu coloco um condutor térmico entre esses dois vai acontecer isso. Vai acontecer o que nós chamamos de equilíbrio térmico. Então, o equilíbrio térmico nada mais é quando você tem uma transmissão de temperatura entre dois corpos até que o ponto até o ponto que você tenha uma igualdade de temperaturas. Nós chamamos isso de lei zero da termodinâmica. Então, se nós temos dois corpos em equilíbrio térmico a adição de um terceiro também deixa o sistema em equilíbrio. Então, qual é o mecanismo de troca de calor? Vocês podem ver que nós temos um gráfico de topo isso em relação a X. Vamos agora observar T1. Então, a temperatura da massa 1 é uma temperatura maior que vai chegar em uma temperatura que nós chamamos de equilíbrio. Então, o que vai acontecer é o resfriamento desse corpo até chegar na temperatura de equilíbrio. Quando a gente enxerga T2 que está em uma temperatura mais baixa do que T1 a gente observa que esse objeto 2 está se aquecendo. Então, o que acontece quando você transfere as temperaturas ao ponto que elas ficam iguais você tem o equilíbrio térmico. Então, normalmente nós chamamos isso de ansiedade de calor. Então, nós chamamos isso também isso uma coisa mais um pouquinho mais aprofundada nós chamamos isso de gradiente de calor. Porque como existe um espaço percorrido nós temos a temperatura entre duas temperaturas diferentes então, o trânsito de temperatura de um ponto a outro nós chamamos isso de gradiente de calor. E a propostalidade entre essas quantidades nós chamamos de calor. Então, se a gente pudesse ver um processo de calor em função da distância seria mais ou menos isso daí. então, nós teríamos que o calor ou melhor dizendo a quantividade térmica depende da quantidade de calor envolvida em função do tempo e existe uma grandeza que nós chamamos de quantividade térmica que é o que nós falamos então quantividade térmica ela é uma constante de proporcionalidade também. e aqui nós temos a variação da temperatura pelo espaço que nós chamamos de gradiente de temperatura. Então, tudo isso depende do calor. Então, a gente não pode dizer simplesmente que um dia está quente ser necessariamente calor porque nós não temos a gente não está sentindo propriamente a troca térmica mas eu acho que vocês entenderam a história. Bom, até aqui vocês têm alguma dúvida alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Compreensível até aqui? Acredito que até agora está de boa. Então, meus jovens, vocês já sabem, né? Como lá no Ceará eu se empolgo demais quando eu falo então quando vocês não tiverem entendendo vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Então, vamos lá. Então, a gente tem o processo de calor que surge num gradiente de temperatura e a gente tem o calor dentro dos processos de compressão e expansão. A gente pode resumir isso como processos PV. Então, como o calor é uma quantidade que depende da variação de temperatura, vamos aqui inserir essa proporcionalidade, que é proporcional a ΔT. para remover o sinal de proporcionalidade, a gente insere uma constante. Então, nós temos C maiúsculo proporcional com uma constante de proporcionalidade entre Q e ΔT e essa constante C é uma quantidade característica da matéria. Então, de certa forma, nós temos aqui a capacidade calorífica da substância e também, por sua vez, depende do produto M vezes C. Por que isso? Porque como a condutividade térmica da... como a quantidade térmica da matéria não depende... Ela é uma quantidade que nós chamamos de quantidade extensiva, ou seja, depende da quantidade de matéria, então, a gente também pode relacionar essa constante C maiúscula com a massa da substância. Então, quer dizer, quanto menos massa houver em um processo de gradinho de temperatura, nós temos uma quantidade térmica mais rápida. Se nós tivermos uma quantidade maior de matéria de um condutor térmico entre gradinho de temperatura, nós temos uma quantidade... Nós temos uma quantidade térmica menor. Então, por isso que a gente pode fazer essa quebra da constante e determinar que o calor depende da massa da substância e da variação da temperatura. Lembrando que quando nós temos uma variação de temperatura nula, nós não temos fluxo de calor. Então, quando a variação de temperatura atinge equilíbrio, o que é transmitido entre os corpos é o calor. Então, a quantidade de energia térmica de um ponto a outro é a que faz a formação do equilíbrio térmico. da química como é que seria esse negócio mental? Como é que a gente traduziria isso em termos equacionais e tudo mais? Então, boa parte dos conceitos da termodinâmica como trabalho e calor estão localizados em formas indiretas. Então, lá na Fiscoquímica A a gente estuda toda a definição do que é trabalho, do que é calor aplicado para sistemas químicos, sem sistemas gasosos e assim por diante. Quando nós temos reações químicas envolvidas e não necessariamente em estado gasoso, nós podemos resumir a termodinâmica que eu até diria a primeira e a segunda lei a primeira e a segunda leis na entalpia na entropia e na energia de Gibbs. Então, o que é que significa dizer cada coisa? A entalpia é a quantidade de energia ou quantidade de calor quando nós temos uma pressão constante. A entropia é a perda de calor útil para o ambiente. e a energia de Gibbs corresponde à energia na verdade da energia descreve a espontaneidade do processo. Então, o que é que significa dizer isso? Significa dizer que nós temos a energia que é útil que está disponível para uso. Nós temos a energia que é perdida naturalmente que a gente não tem pelo menos a priori como controlar essa energia perdida. Nós temos a energia de Gibbs que faz um balanço energético entre essas quantidades. nós temos que o cálculo desse balanço de energia é igual a menos ΔH menos T ΔS. Então, a termodinâmica inteira está resumida nesta equação. Então, como é que a gente poderia fazer um paralelo com a realidade? Então, imagine que a entalpia seria um valor que você recebe em dinheiro na sua conta e o produto da entropia com temperatura seja aquela quantidade de dinheiro que você utiliza para sobreviver. Então, sei lá, você recebe R$400 de bolsa por mês seus gastos são R$150. Então, a entalpia representa o valor que você recebe a entropia representa o valor que você perde. E o balanço de caixa o fluxo de caixa que a gente costuma falar nada mais é da diferença entre os créditos com os débitos. Então, se houver um crédito uma diferença entre crédito e débito positivo significa dizer que você está gastando menos do que você ganha. Se for menor do que se for negativo significa dizer que você tem gastos maiores dos seus ganhos. E se você tiver gasto igual ao seu consumo você tem exatamente uma situação que a gente chama de zero a zero na química que nós chamamos de equilíbrio. Tudo que entra e que sai é simplesmente cancelado. Então, da mesma maneira a energia é como se fosse uma moeda na reação química então o ΔH corresponde ao crédito de uma equação de uma reação melhor dizendo e T ΔS ou a entropia corresponde ao débito dessa reação para que ele ocorra. Então, se aquela reação vai ocorrer ou não a gente mede via ΔG. Professor, entropia é isso aí mesmo? Eu achei que entropia era o grau de desordem do sistema fechado. Também, mas na verdade a entropia a desordem é uma consequência porque existe na verdade na verdade existe uma coisa que é da segunda lei que é a chamada desigualdade de clausos. Então, o que é que se quer dizer? Que todo sistema naturalmente irreversível ou seja, aquele que não volta para o seu estado inicial ele sempre vai ser o que? Ele sempre vai ter uma entropia positiva. Então, quer dizer, naturalmente as coisas vão ter entropia positiva. Na prática o que significa dizer? Desordem. Então, o que é desordem de fato? É quando o calor se expande quando você perde quantidade de energia para o espaço e você não controla. Entendeu? Ah, perfeitamente. Então, na verdade o que nós temos aí é uma consequência. Na verdade a entropia ela tem causa a sua causa primeira é pela sua própria definição. ΔS é igual a Q sobre T. isso é entropia, certo? Agora, que a entropia possa causar ou não uma desordem é uma outra discussão. Mesmo porque você pode encontrar um sistema que tenha sua entropia nula. Então, como é que você pode garantir que haja desordem sistêmica e entropia nula? Entende? Então, quando nós dizemos que a entropia é nula é porque não existe calor sendo transmitido para campo nenhum. Então, o sistema está estático, está em equilíbrio térmico. No mínimo. Entendeu? Show. Entendi, valeu. Então, na verdade, assim, não está errado associar, né? Mas dizer que a entropia sozinha é a desordem não é bem para ele, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Estamos falando de entalpia com mais detalhes, né? Então, Italpia tem o nomezinho H por conta da pessoa que estudou, Que ele era um médico, né? O German Heinriches, que ele era, ele tinha dupla nacionalidade, porque na época ele morava, ele nasceu no, acho que era no Império Alemão, se eu não me engano, e na região ao leste da Alemanha praticamente é Rússia, né? Então, ele nasceu justamente naquela interface entre a Rússia e a Alemanha. Se eu estiver encanado, se eu não estiver encanado, é isso, né? Então, mesmo porque a nacionalidade dele é dada como Rússia, inclusive, né? Apesar do nome alemão, dos pais alemães, né? Mas, enfim, eu acho que eu devo ter dado um chute bem alto aí, né? Porque acho que a Alemanha está um pouco longe da Rússia, né? Mas, tudo bem. Mas, voltemos. Então, o que é a entalpia é a quantidade de energia térmica que uma dada reação química fornece quando estamos em pressão atmosférica, né? Que é uma pressão constante. Então, o calor que nós estudamos agora há pouco, nós podemos traduzir isso numa forma mais palpável que é chamada de entalpia. Por quê? Como no nosso ambiente, no nosso planeta a pressão é constante a nível do mar, então, por que não colocar um nome mais prático, né? entalpia. o beco é bem geladinho, né? Então, aquilo lá nada mais é do que a solução de nitrato potássio sugando o seu calor da sua mão, né? Então, você sente o calor da temperatura da sua mão até a solução. e uma reação exotérmica é a contrária da endotérmica, ou seja, quando libera calor para o ambiente. Então, quer dizer, se a reação endotérmica absorve energia, uma reação exotérmica libera energia. Então, eu falei do exemplo do álcool em água, né? Que é uma reação exotérmica. Então, você sente o calorzinho lá da solução quando você bota a mão no becker, né? Então, justamente mostrando que a reação é exotérmica. Então, como vocês já podem perceber, essas quantidades dependem dos estados final e inicial, ou seja, temperatura e pressão de um ponto, temperatura e pressão de outro. Então, normalmente, a gente calcula essas quantidades termodinâmicas via variação, ou seja, o ponto final menos o ponto inicial. Então, nós temos aqui um diagrama mostrando como seria isso graficamente. Então, nós temos o estado inicial, a temperatura e pressão que ela é constante. E quando nós temos uma temperatura final maior que a inicial, nós temos o estado de endotermia, ou seja, de um processo que absorve temperatura do ambiente. Quando estamos no estado final menor que o inicial, nós temos situação de exotermia. exotérmica, a gente percebe que o calor saiu de um ponto para o outro, no caso da solução de álcool. Exemplos de reações exotérmicas, perdão, endotérmicas. Então, nós temos o congelamento da água. A gente sabe que a temperatura de fusão da água é zero graus Celsius. Então, para que a água se congele, eu preciso tirar temperatura desse objeto. Então, você já deve ter percebido, o estado líquido é um estado um pouco móvel. Então, se eu tiro a capacidade da molécula se mover, eu estou congelando. Então, eu estou tirando a capacidade da molécula se mover. Então, nós temos justamente no congelamento um processo endotérmico, onde o motor que faz o processo inverso de trabalho, ele permite extrair o calor de uma fonte fria. Então, por isso que nós temos o congelamento. E é por isso, se tratar de um processo não natural, não espontâneo, gasta-se tanta energia. Então, a refrigeração no Brasil é um negócio muito caro, porque, primeiramente, o kilowatt-hora do Brasil é um dos mais caros do mundo. E, segundo, o frete que é feito no Brasil para esse tipo de modalidade é quase monomodal de extrato. Então, imagina o preço que não é de transporte desse material. Um outro caso que nós temos de reação endotérmica na natureza é a fotossíntese. Então, a fotossíntese é, obviamente, uma reação de várias etapas. Nós temos uma enzima que media esse negócio que é chamada rubisco. Então, a enzima rubisco ela faz a captura do dióxido de carbono que está na atmosfera juntamente com o vapor de água que também está na região. E aí, o que acontece? Com a radiação solar incidida sobre a folha, a rubisco é ativada e você tem a formação de monossacarídeos dentro da planta. Então, você tem a formação da frutose, não glicose necessariamente, mas frutose. Você tem a formação do amido. Então, o amido que é o polímero de carboidratos ele surge a partir daí. Você tem a própria celulose que é a mudança de posição dos polímeros de frutose dentro da planta e assim por diante. Então, nós temos alguns exemplos muito interessantes de processos endotérmicos e lembrando sempre que no processo endotérmico nós temos que a temperatura final T2 é sempre maior que a temperatura inicial T1. Vocês podem perceber nós estamos vendo que o fluxo de temperatura vai no sentido da esquerda para a direita. Vocês estão vendo aqui. Também no processo inverso nós temos processos exotérmicos como é o caso da combustão da gasolina que nós já comentamos aqui. Então, você tem as ligações carbono-hidrogênio dos hidrocarbonetos que possuem uma energia de ligação ou seja, necessário para que você possa romper essas ligações. na presença do oxigênio você tem a formação de CO2 e água e vai ser essa quantidade de volumes de gases da combustão que faz mover o motor de um carro para os seus pistões depois que eu escolhi o brequim e depois é transmitido pelas rodas. Então, esse é um processo exotérmico. Outro processo exotérmico comum a nós é justamente a corrosão do ferro ou então a ferrugem. Então, a corrosão do ferro é um processo que libera energia porque o ferro como se trata de um elemento com baixa eletronegatividade ou seja, ele tende a perder elétrons para se estabilizar o oxigênio é uma substância com alta eletronegatividade ou seja, com capacidade de puxar elétrons para si deu certinho, né? Você pegou o ferro com oxigênio você tem a formação do óxido de ferro que é uma substância muito mais estável do que o ferro sozinho e quando nós temos um processo exotérmico nós temos o processo inverso nós observamos que a temperatura diminui para T2 em relação a T1 certo? Até aqui, gente dúvidas, perguntas tudo bem até aqui se vocês estão conseguindo acompanhar tudo bem até aqui Muito bem Então, na aula que vem nós vamos falar mais conceitos de termodinâmica na próxima aula É isso que eu tinha que falar para vocês hoje, tá? Então, eu vou aqui interrompendo nossa interrompendo a atuação Então, eu vou aqui